O DHPP prendeu um idoso de 68 anos, suspeito de matar a companheira em fevereiro deste ano. Ele chegou a dizer para a polícia que a morte tinha sido acidental. Olha aí, ó. Mas aí foi o que a polícia pôde comprovar, né? O Tony Black traz a informação. Vamos acompanhar na matéria do Olho de Águia Voando Alto e Piando Muito. Este homem que chega algemado pelo Departamento de Homicídios, identificado como A.S., tem 68 anos. Ele é acusado de tirar a vida da sua própria companheira. A polícia agora vai investigar se tudo isso é verídico ou não. A nossa equipe conversou com a delegada de feminicídios, Natália Figueiredo, que dá detalhes desta ocorrência. O fato, ele aconteceu dia 27 de fevereiro deste ano, né? E inicialmente foi registrado como morte acidental. Porque foi isso que o autor teria alegado. Que ela teria se acidentado na porta de casa, escorregado. E o óbvio teria sido motivado pela queda. No entanto, quando chegou ao hospital, o corpo já se notou alguns sinais de violência. E segundo familiares e vizinhos, o histórico de violência era de extrema violência que ele utilizava com relação à vítima. Ela era constantemente agredida por ele. Nos veio o laudo cadavérico, né? Diante da suspeita, o delegado que recebeu o registro de ocorrência, ele solicitou o laudo cadavérico. E através do laudo, constatou-se lesões na região do tórax, face e cabeça. Diante dessas informações, os autos foram remetidos na feminicídio ainda no final da semana passada, né? Então, a gente realizou oitivas e de posse da suspeita, a gente representou pela prisão temporária dele. O delegado dele, inclusive, veio contra a polícia quando foram efetuar a prisão dele. Bem, de fato, ele ofereceu uma certa resistência, né? Mas, assim, dentro dos padrões, a gente conseguiu realizar a contenção dele. E o trouxemos aqui para ser ouvido e, posteriormente, apresentado à central de flagrantes. Com imagens de Cipriano Alves, o manso Tony Black, para a TV Antena 10. E aí, as imagens. Rapaz, será mesmo que rolou isso daí? A polícia vai investigar, né? Mas é muito estranho. O corpo da mulher, né? Tá com alguns sinais de que teve algo a mais. E é isso. Vai ficar a cargo da polícia agora dizer o que foi que aconteceu. As investigações aí. Microfone do Beto aqui. Pode ser mais um para responder no caso por feminicídio. Vamos aguardar. Vamos aguardar o que é que a polícia... Ah, papai, essa delegada aí, ela não dá tiro errado, não, viu? Ela só bota mesmo o tiro no alvo. Não vai com o negócio de arrudeio, não. Ela sabe trabalhar, sabe investigar. É uma policial preparada. Esses policiais também dessa delegacia, todos eles, têm toda a qualificação, têm experiência já com esse tipo de coisa. E tem que fazer o que a lei determina, né? Não pode o negócio desse estar acontecendo como está acontecendo tantos crimes horríveis, podres, nojentos, como é o crime de feminicídio.